Bárcio Júnior, tem a palavra a excelência. Muito obrigado, Sr. Presidente Pompeu. Agradeço a oportunidade de fala e venho, nesta manhã, destacar o processo de investigação que a Comissão de Defesa do Consumidor desta Casa tem realizado sobre o golpe da 171 Milhas. Essa empresa que lesou milhares de consumidores. Já é possível afirmar que mais de 300 mil consumidores foram prejudicados. Contrataram um plano, contrataram um pacote, esperavam usufruir desse serviço após dois, três anos, sonhando com a viagem e hoje tem pesadelo. Agradeço a esse plenário, agradeço aos deputados, pois nós conseguimos 172 assinaturas para realizar a investigação, para realizar a CPI da 171 Milhas, que vai investigar não só 1, 2, 3 Milhas, mas todo esse setor que trabalha com a venda, com a comercialização de milhares. É importante sublinhar reuniões que nós já estamos fazendo, em parceria com a Senacom, Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, com membros do Ministério Público, Defensoria Pública, Procons Brasil, Procons por todo o país. Essas instituições estão reunidas e venho aqui para destacar que os consumidores brasileiros não devem aceitar, até o momento, nenhum tipo de propósito de acordo realizado diretamente pela empresa. É importante a supervisão dos órgãos de defesa do consumidor. Nós, em diálogo com a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor e pela Comissão de Defesa do Consumidor, antes mesmo da instalação dessa CPI, que depende de aprovação da mesa dessa casa, nós já apresentamos a proposta, estamos marcando, está marcada, para o dia 13 de setembro, às 10 horas da manhã, a audiência com representantes, com os proprietários, com os sócios proprietários da empresa 1, 2, 3 milhas, na Comissão de Defesa do Consumidor. Ontem, dialoguei com a advogada dessa empresa e confirmou a presença desses sócios para uma audiência que nós esperamos que possa haver uma conciliação. Nós desejamos, em parceria com todos os órgãos de defesa do consumidor, no dia 13 de setembro, fazer um acordo para garantir que o consumidor possa ser reparado, que o consumidor lesado possa ser reparado e possa ter a garantia plena do seu direito. Não é justo que apenas recebam voucher. O consumidor tem que receber a restituição do valor que foi pago indevidamente, precisa receber a indenização por danos morais, danos materiais. É isso que nós estamos ativamente trabalhando pela defesa do consumidor. E reforço que está confirmado, no dia 13 de setembro, na Comissão de Defesa do Consumidor, às 10 horas da manhã, a presença dos sócios proprietários da 1, 2, 3 milhas, representantes do Ministério Público de Defesa do Consumidor, dos PROCONs por todo o país, dos núcleos de defesa do consumidor, da Defensoria Pública, para que nós possamos formar um acordo e levar essas propostas positivas aos consumidores pelo respeito dos seus direitos em todo o país. Meu muito obrigado. E peço, Sr. Presidente, que esse discurso, que esse comunicado, possa ser reverberado em todos os canais de comunicação dessa Casa, na Voz do Brasil, para que nós possamos empoderar o consumidor, o consumidor informado e cidadão respeitado, o consumidor brasileiro precisa saber como deve ser a garantia do seu direito e não aceitar qualquer proposta decorosa de acordo. Meu muito obrigado. Muito obrigado, deputado Eduardo Júnior, a solicitação de vossa...